O Gunte, Mara Boca, Ia Lai Soba O Loxum, Ina Iê Juna, Ina Iê Manjá O Gunte, Mara Boca, Ia Lai Soba O Loxum, Ina Iê Juna, Ina Iê Manjá São rainhas do mar Mar, misterioso mar Que vem do horizonte É o berço das sereias Lendário e facente Olhe o canto da sereia E a oqueia lua Em noite de lua cheia Ouço a sereia cantar E o luar E o luar Sorrindo Então se encanta Com as doces melodias Os madrigais vão despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz Ela semeia Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz Ela semeia E quem é? O Gunte, Mara Boca, Ia Lai Soba Olha o canto da sereia Olha o canto da sereia Em noite de lua cheia Ouço a sereia cantar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz Ela semeia Ela mora no mar Ela mora no mar Ela mora no mar Ela semeia E quem é? A paz Ela semeia Ela mora no mar Ela é a apaz Lodoxa Ela semeia Pouro, Pé, Mara Boca, Ia Lai Soba Ia Lai Soba O Loshu Iná e Ente Iná e Iemanja O Guterã, Marabota e Alas Sobá O Loxu, Ina, Iedina, Ina, Iemanja São rainhas do mar Manda, Karu, quando for, hora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou ao coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo O vestido bem sentado, não quer mais vestir de bom Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva ao doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada